Copa do Brasil de 2000. Esse foi um dos títulos mais emocionantes do futebol brasileiro. O tricampeonato do Cruzeiro conquistado numa vitória sensacional de virada sobre o São Paulo por 2 a 1 no Mineirão. No vídeo de hoje, vamos relembrar a trajetória daquele esquadrão azul. Vem comigo e já deixa o seu like no vídeo. A Copa do Brasil do ano 2000 teve 69 equipes. O Cruzeiro de fato não era um dos favoritos, mas ao longo da competição, a Raposa disputou 13 jogos, vencendo de forma invicta, com 8 vitórias e 5 empates. No elenco azul, começando pelo gol, André vivia seu melhor momento e já tinha o jovem Fábio como reserva. A zaga era uma fortaleza com o experiente Capitão Clebão e o seu companheiro de defesa Cris, protegidos pelo lateral Rodrigo e o eterno ídolo argentino Juan Pablo Sorin. Como opção, ainda tinham os experientes Zé Maria e Marcelo de Jean. No meio de campo, com muita raça, revezavam Donizete Oliveira, Marcos Paulo e o colombiano Viveiros. Ricardinho era o motorzinho do time e coordenava a meiuca com bons passes e uma chegada forte no ataque. Do meio pra frente, a Raposa tinha ótimos nomes, como o baixinho camisa 10 Jackson, o promissor Zé Roberto e o multicampeão experiente Miller. Como destaque, o garoto Giovanni, que com 20 anos era pura velocidade e foi o grande destaque daquele time celeste. Na frente, Fábio Júnior e Oseias era certeza de bola na rede. Vamos então jogo a jogo relembrar aquela campanha. Pra gente começar com tudo, já dá aquela moral e deixa o like no vídeo, demorou? A temporada azul começou com Paulo Altoori no banco. Ele comandou o time nas três primeiras partidas da Copa do Brasil do ano 2000. O primeiro adversário no caminho da Raposa foi o Gama. No regulamento daquele ano, o Cruzeiro se classificaria se vencesse o primeiro jogo por dois ou mais gols de diferença. Só que a Raposa não teve vida fácil. Empatou o primeiro jogo em 1x1 com o gol do baiano Oseias. Na partida de volta no Mineirão, três dias depois, a Raposa despachou a Zebra com uma sapecada de 4x1 no time verde. Fábio Júnior e Viveiros marcaram um gol cada. E o show ficou por conta de Oseinha da Bahia. O centroavante deixou dois, um deles um petardo de fora da área. Contra o Paraná, o cabuloso fez valer o regulamento e jogando no sul, fez 2x0 logo no começo do jogo com um do colombiano Viveiros e outro de Oseias. Com isso, dispensou o jogo de volta e se garantiu na terceira fase. A verdade é que nem tudo ia bem com o time na temporada. Paulo Altoori era criticado e não resistiu uma derrota para o rival no campeonato mineiro e acabou deixando o comando azul. No seu lugar, entrou Marco Aurélio. O casamento entre o elenco e o novo treinador foi perfeito. Um começo arrasador com 6 vitórias já nas 6 primeiras partidas. Na terceira fase, veio a equipe do Caxias, que não conseguiu respirar diante do time celeste. Foram duas vitórias incontestáveis do clube mineiro. No estádio Centenário em Caxias, 3x1 para a Raposa com dois tentos de Fábio Júnior e um de Giovani. Na volta no Mineirão, 6x1 para a Raposa. Oseias deixou 3 no barbante e Fábio Júnior, Jackson e Ricardinho completaram a goleada. O terceiro gol do Cabuloso foi uma paulada de falta do Mosquitinho Azul. Gil Baiana ainda descontou para o Caxias, que para quem não sabe, era comandado pelo técnico Tite, que logo depois conquistou o gauchão em cima do Grêmio de Ronaldinho Gaúcho. Nas oitavas de final, o Cruzeiro bateu de frente com o forte time do Atlético Paranaense. Os dois jogos contra o Furacão foram pesadíssimos. Talvez os mais difíceis aí na campanha do Tri. O time paranaense já tinha a base que levaria o brasileiro no ano seguinte. Além disso, era pedra no sapato da Raposa, eliminando o Cruzeiro em 1999 na seletiva da Libertadores e também na própria Copa do Brasil. No primeiro jogo em BH, o Cruzeiro venceu por 2x1, abrindo vantagem no duelo. O zagueiro Gustavo contra e Fábio Júnior marcaram o gol da Raposa, com Kleber descontando para o Furacão. Na volta, a Arena da Baixada, jogo tenso. O time paranaense meteu uma pressão, mas o time azul foi inteligente e no fim segurou o empate. Gilson Batata marcou duas vezes para o time da Baixada, enquanto Oseias marcou os dois gols que garantiram a classificação celeste. O segundo, cê tá doido. Merecia uma placa. O baiano pegou a bola no meio de campo, meteu duas canetas e bateu com categoria. Final 2x2 Nas quartas, o Cruzeiro quase se complica diante do Botafogo. No primeiro jogo no Mineirão, tudo ia muito bem. A Raposa fez 3x0 com menos de meia hora. Aos dois minutos, Alexandre abriu a contagem. Logo depois, Milha deixou Giovanni na cara, barbante. O próprio Giovanni anotou o terceiro de pênalti. O Botafogo teve duas penalidades para diminuir. Sérgio Manuel errou o primeiro ainda no 2x0 para a Raposa. Na segunda chance, o fogão não desperdiçou. O Botafogo ficou em cima e conseguiu achar o segundo gol que levava a decisão para o Rio de Janeiro. Na volta, no Maracanã, a torcida do fogão compareceu e o time azul passou apertado. Depois de um primeiro tempo amarrado, o goleiro André fez cada defesa inacreditável. Foi com certeza a melhor partida do arqueiro pelo time da toca. André pegou até pensamento e garantiu o 0x0 que colocava a Raposa na semifinal da competição. Diante do Santos, o cabuloso fez duas partidas com autoridade. O Peixe tinha um bom time, começando com o carro germano no gol. Na frente, um quarteto de respeito. Os experientes Valdo e Robert, o artilheiro dos gols bonitos Dodô e o rápido Caio Ribeiro, o nosso caioba. O jogo entregou o que prometia e foi movimentado. Giovanni quase abriu a contagem para a Raposa, mas a bola morreu na trave. Robert, em cobrança de falta caprichada, também acertou o poste. André, em outra noite iluminada, salvou a Raposa no escanteio. Minutos depois, André Luiz chegou atrasado e fez pênalti no lateral Alonso. Giovanni bateu bem e inaugurou o placar. O Santos não fazia um bom jogo e o caioba já mostrava que era fera no microfone. O segundo gol azul foi de Donizete Oliveira. Ele pegou a bola na intermediária e bateu firme. A bola desviou e Carlos Germano aceitou. Festa no gigante da Pampulha. O time celeste ia com grande vantagem para a Vila Belmiro. Na volta em São Paulo, jogo pegado. O Santos apostava na volta de Rincon como titular. Na Raposa, Ozeias e Sorin estavam de novo entre os 11. O argentino mostrou porque era ídolo da torcida. Num lance cortou a cabeça para evitar um gol do peixe. Quem marcou primeiro foi o Cruzeiro. Depois de bela arrancada de Giovanni, Ricardinho, o musquitinho azul, pôs a Raposa na frente. Dodô sofreu pênalti bem duvidoso e Fred Rincon empatou de pênalti. No início do segundo, ele, Ozeinha meteu o décimo gol do cara na competição, batendo o recorde até então da Copa do Brasil. O Santos chegou a empatar, mas já era. A Raposa estava de novo na final. Chega a grande decisão. Morumbi abarrotado e duas grandes equipes no papel. No primeiro jogo, dentro de casa, o São Paulo jogava para vencer de qualquer jeito. Edmilson subiu bem no escanteio e quase fez de cabeça. Fábio Aurélio manda na trave e Sandro Hiroshi, na cara, perde duas vezes. Ricardinho, num foguete de falta, fez o Morumbi tremer. E a trave amiga salva de novo a Raposa também. No fim, a Muralha Azul funciona e o Cruzeirão segura o empate sem gols fora de casa. Mineirão lotado e o grande jogo que todo mundo esperava, aconteceu. As duas equipes criavam bastantes, com chances de ambos os lados. O Cruzeiro quase marcou duas vezes chutando de fora da área. E Rogério Senna fez esse milagre no chute a queima-roupa de Jackson. No segundo tempo, Rogério salva de novo o tricolor paulista. E numa cobrança de falta de Marcelinho Paraíba, André sai mal, falha, e o São Paulo sai na frente. O Cruzeiro precisava agora virar a partida, e contou com um banco de reservas para empatar o jogo. Miller, que entrou no lugar de Jackson, percebeu a infiltração de Fábio Júnior na diagonal. O camisa 18 bateu cruzado e deixou tudo igual aos 34 minutos. O empate com gols garantia o título dos paulistas, que gastava o tempo trocando passes. Aos 42 minutos, o volante Axel erra o passe e Giovani ganha na corrida do zagueiro. O atacante é agarrado pela camisa na meia lua. 44 minutos do segundo tempo. Giovani ajeita a bola com carinho. Miller manda enfiar o pé e o resto é história. Muito à frente. Vem para a cobrança de falta. Giovani bateu! Giovani do Cruzeiro! O desespero de Rogério, a alegria mineira! Giovani bateu falta! Uma bomba que resvalou sutilmente na barreira e foi morrer no fundo das redes de Rogério Senna. O Mineirão foi à loucura com a virada celeste. E ainda teve mais emoção. Aos 45 minutos, Fabio Aurélio cruzou de pé esquerdo e Marcelinho Paraíba cabeceia sozinho. André se redime com uma defesaça a queima-roupa. Não dava mais tempo. Diante de quase 90 mil pessoas no Mineirão, o Cruzeiro era tricampeão da Copa do Brasil. Um dos títulos mais emocionantes da história do clube, que a Nação Azul jamais vai esquecer. Espero que tenham curtido. Deixe aí seu comentário se você lembra dessa final. Não se esquece de deixar seu like e se inscrever. Por favor, dá essa moral aí, hein? E me fala, que campanha inesquecível do seu time que você quer relembrar aqui? Deixe aí embaixo nos comentários. Tamo junto galera e até o próximo vídeo.